Pra libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta Eu quero um novo balanceiro, bloco do prazer que a multidão comenta Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares e bem-vindos de volta à nossa tentativa de falar sobre o Nietzsche percorrendo o vocabulário de A a Z E finalmente chegamos aqui na letra P Eu sei que você tá aí ansioso, você tá acompanhando desde o começo, né? Já tem mais de anos que a gente tá tentando finalizar essa playlist E hoje finalmente a gente chega na letra P, como vocês viram aí na thumbnail e também aqui na descrição do vídeo É a letra que vamos falar sobre prazer E, permita-me aqui no começo do vídeo, já dizer que não tem como, ou pelo menos eu fiz não ter como falar de prazer sem falar de vontade e de desejo E aqui também não tem jeito da gente não tocar hora ou outra num conceito chamado vontade de potência Que ainda vai ser um vídeo aqui do nosso vocabulário netiano Então, se você tá vendo esse vídeo do futuro, confere aqui no canal pra assistir o vontade de poder ou vontade de potência, né? Mas se você tá assistindo esse vídeo na data em que ele tá saindo ou próximo na data que ele tá saindo Ainda não temos esse vídeo Mas, fiquem calmos Porque eu vou tentar produzir aqui o conhecimento sobre o Nietzsche Sem precisar muito desse conceito Vamos tentar separar aqui as coisas Mas antes da gente mergulhar de fato aqui na teoria netiana Já vou pedir aqui no começo pra você Tudo aquilo que é preciso pra fazer esse canal acontecer Vamos levar a palavra do Nietzsche pra outros lugares Ele não... que ele não me escute, né? Mas, eu vou pedir pra você se inscrever Pra você conferir também se tá inscrito Porque muitas vezes você assiste o vídeo do Filosofares e não tá inscrito, não percebe isso, né? Deixa já aqui no começo o seu like Também pode já preparar os dedinhos pra comentar Ou pra compartilhar se você achar que esse vídeo vale a indicação Quando a gente fala de Nietzsche, assim, pra pessoas que não tão muito ligadas na filosofia dele Ou que só ouviram falar sobre o autor Ou que, né, lê uma coisa dele aqui ou outra ali Uma das primeiras coisas que as pessoas identificam ao Nietzsche É sim uma vida meio desregrada Uma vida de prazer Um hedonismo que nem se encontra tanto assim no pensamento dele Ou uma pessoa tão avessa à moral Tão avessa aos bons costumes, né? Além de bem e de mal Que parece que nesse lugar em que colocam o Nietzsche O prazer é um carro-chefe da filosofia dele Quer dizer, as pessoas que estudam Nietzsche Ou que são Nietzscheanas, né? Que se identificam diretamente com o pensamento dele Até já ouviram falar assim Ah, mas esse cara aí também Pra ele tudo a vida é uma festa, né? Tudo é muito... Muita vida de desejo, de bagunça Calma Que esse vídeo talvez vai te decepcionar Porque a primeira coisa que a gente precisa dizer Que no Nietzsche as coisas não são tão óbvias e tão diretas assim Até os conceitos mais diretos de serem achados na obra dele A gente tem uma certa dificuldade de delinear, de determinar Como, por exemplo, o conceito de tragédia Tem um livro trabalhando sobre isso O conceito de grande saúde Que aparece aqui ou ali Todos esses conceitos a gente precisa o quê? Gotejar na obra e conversar com o próprio conteúdo da filosofia dele Tô querendo falar isso Pra dizer pra vocês que o Nietzsche não é um pensador sistemático Ou seja, Bruno, onde o Nietzsche fala sobre prazer? Vamos lá que agora eu vou aprender sobre prazer quando ele falar sobre isso Não tem, tá? Ah, quer fechar o vídeo? Não, né? Eu vou tentar te explicar, então, apesar disso, tá? O que que acontece? Então, a palavra, o conceito, as ideias Elas estão por trás dos escritos Elas estão ali em todo lugar Tanto é que, sim, o prazer é um dos carros-chefes da filosofia nietzscheana Por quê? Porque ele está construindo uma filosofia Que, ao mesmo tempo, quer ser uma fisiologia Quer ser uma filosofia para o corpo, a partir do corpo E não tem como falar de corpo sem falar de prazer E, por outro lado, ele está construindo uma filosofia Para demolir uma moral tradicional socrática cristã E não tem como fazer isso se não for também com a arma do prazer Que essas filosofias morais todas também tanto temem e querem a todo custo proibir Bom, se a gente pudesse, então, aqui agora já encaminhar Para tentar entender o prazer a partir da própria filosofia do autor O que que eu poderia, assim, em poucas palavras dizer para vocês O que que ele define como prazer? Define, né? Vocês já perceberam que não tem definição Mas dá para entender a partir da filosofia do Nietzsche Que prazer é aquilo que é gerado Portanto, ele é fruto, né? Ele é fruto de alguma coisa Que é gerado a partir de uma... De um movimento de luta E que eclode da vontade de potência Responde nada, né? Vamos lá O prazer, ele só funciona Ou ele só aparece Quando ele é fruto de uma vitória em uma luta Principalmente quando a gente entende o prazer A partir de uma superficialidade mesmo Toda vez que você vence uma luta Seja contra si mesmo Seja contra os outros Seja contra uma vontade Seja contra a privação, na verdade, de uma vontade Essa sensação Por hora chamada aqui de sensação De prazer, ela surge Mas ela não está desconectada De outras partes de nós Porque luta Como eu já falei aqui no canal Tem um vídeo sobre o Nietzsche Só sobre luta É uma condição da nossa existência A vida é luta Então em todo momento a gente está lutando Mas essa luta Ela é a expressão imediata Daquilo que a própria existência é A existência é vontade de potência E em poucas palavras Porque eu não quero me adiantar do outro vídeo A vontade de potência é essa força posta à prova Ou em prova Ou em luta Dito isso, você tem aí uma certa resposta do que é o prazer Mas a gente vai aprofundar aqui Porque esse é o objetivo do nosso vídeo Quando a gente fala de prazer Outros conceitos estão correlacionados Quer ver? Prazer tem a ver com desejo Tem a ver com instinto Tem a ver com pulsão Tem a ver com paixão Tem a ver com vontade Tem a ver com ânsia Com ímpeto E olha a complicação O Nietzsche Aqui ou ali Usa cada uma dessas palavras Principalmente no alemão Que tem diversas palavras E cada uma delas Tem mais ou menos um significado específico para o uso Que estão relacionadas à ideia de, primeiro, prazer e também de desejo Por que eu estou trazendo também aqui o desejo para a discussão? Porque o prazer, ele parece ser um fruto de um desejo realizado E aí a gente pergunta Sempre que um desejo é realizado, ele desemboca num prazer? Provavelmente sim Mas existe alguma vez que o desejo não é realizado E que pode haver prazer nisso? Vamos ver Pra isso a gente precisa aqui de entender os conceitos E aí eu vou pedir pra vocês terem um pouco de paciência Que a gente vai passar por cada um deles Mas isso vai enriquecer demais o seu aprendizado Vamos com calma E aqui a gente vai começar Eu até anotei porque são vários conceitos Pelo conceito de vontade E o conceito de querer Esses conceitos eu vou deixar eles mais separados Pro vídeo de vontade de potência Você pode me cobrar aqui Se não aparecer lá Mas eu vou deixar mais separadinho Porque o conceito de vontade De vila Ele também está muito ligado à vontade de potência Então vou deixar pra lá E o conceito de querer O conceito de volen Esse conceito também está relacionado Ao mais profundo Mais arraigado no vontade de potência Eu vou agora subir uma camada Aqui E vou direto aos conceitos Que estão relacionados ao prazer O primeiro conceito é o conceito de impulso Porque ele é o mais genérico Assim em relação àquilo que provoca O desejo, o prazer Tudo que é movimento Tudo que é expansão Tudo que é tentativa de dominação No caso da luta É um impulso O impulso é esse movimento De poder, de vontade E de expansão E esses impulsos Eles não estão só relacionados A impulsos físicos Tipo, isso aqui é um impulso Não, são impulsos também psicológicos Vamos lembrar aqui Que eu já expliquei isso também Acho que no vídeo Sobre grande razão Que, na fisiologia Tá, tá aqui em cima Que pro Nietzsche Corpo e alma Não são coisas separadas Então quando eu falo de impulso Qualquer parte Parte não, né Mas qualquer forma Com que nós nos manifestamos Seja de forma material Ou não É uma forma de impulso Então o impulso É tanto uma movimentação Né Esse salto Tanto psicológico Quanto fisiológico E de fato Ele é fisiológico Como um todo Porque nesse caso A psicologia Ela tá ali incluída Na fisiologia Vamos então agora Falar de desejo E esse primeiro desejo aqui É o Wundt No alemão E eu trouxe pra elucidar Esse conceito Uma passagem Em que o Nietzsche Usa essa palavra Wundt Pra falar de desejo Que tá aqui No fragmento póstumo De Do outono de 1883 Tá aparecendo a referência aqui Já se passou o tempo Em que tu ainda Podias ser desejo O que tu ainda és Tem de ser Mão e vontade E garra do querer Alguns querem Mas a maioria É apenas Objeto do querer Aqui é uma passagem ótima Pra vocês entenderem Essa diferença Que o Nietzsche trabalha Entre Vontade Querer E desejo Vontade e querer São os conceitos Que a gente tava falando Aqui agora Né Will e Folling Agora a gente tá falando de Wundt Wundt Então vamos lá Já se passou o tempo Em que tu ainda Podias ser desejo Só desejo É o tempo Em que a gente Não tinha uma Particularização Social Identitária Né Passou o tempo Em que a gente era um Com a natureza Que a natureza é puro desejo É puro desejo Mas agora não Agora a gente é Mão E vontade E garra do querer Quer dizer A gente funciona Como uma manifestação De desejos outros Sociais Familiares Até nossos mesmo Que a gente vai colocando Que são meio que superficiais Ao nosso desejo Mais profundo Podemos assim dizer Mais orgânico Ele continua Alguns querem Mas a maioria É apenas objeto Do querer Tá Vou ficar por aqui A segunda palavra É a palavra Instinto Que no alemão Utilizado pelo Nietzsche É Instinct Então Cada instinto Expressa Uma necessidade Ou Calma Eu estou falando as palavras Em alemão Aqui você já sabe porquê Para a gente diferenciar Em Nietzsche Cada instinto Expressa um Bedürfnis Uma necessidade Essa Bedürfnis A gente vai falar Delas mais tarde Tá Mas Essa necessidade Que o instinto Demonstra É uma necessidade De dominação O instinto Ele surge Para dominar Tem a ver Também ainda Com vontade de potência Estou deixando aqui Várias vontades Em você De vontade de potência Vamos também Para o texto Esse aqui Está em Genealogia da moral E nós vamos Trabalhar A segunda dissertação Parágrafo 16 Tá Então vamos lá Aqui lembrando Estou falando Uma passagem Que o Nietzsche Usou a palavra Instinct Todos os instintos Que não se descarregam Para fora Voltam-se Para dentro Isto é O que eu chamo De interiorização Do homem É assim Que no homem Cresce O que depois Se denomina Sua alma Quer dizer Instinto É sempre Uma necessidade De efetuação De Dominação Como eu falei Mas como nós estamos Vivendo em sociedade A moral vai chegando As tentativas De individualizar As pessoas Que são múltiplas Múltiplos Eus Num eu só Vai fazendo com que Isso volte contra si mesmo E isso vai se solidificando E como o Nietzsche Está dizendo aqui Vai se interiorizando E vai se chamando De alma Todo mundo interior Originalmente Delgado Como que Entre duas membranas Foi se expandindo E se estendendo Adquirindo profundidade Largura E altura Na medida em que O homem foi inibido Em sua descarga Para fora Então o que é instinto? Descarga para fora Mas quanto mais moralizado É esse ser humano Mais essa descarga Que iria para fora Vai para dentro Vai moralizando a si mesmo Vai se solidificando Vai se tornando alma E vai se tornando Cada vez mais Moralizante também Então como eu falei O instinto É essa manifestação De um Bedufnis O meu Alemão está Enferrujado Mas acho que eu estou Pronunciando certas palavras Vamos lá Para entender agora O Bedufnis Que é essa necessidade Também aqui Do genealogia da moral E dessa vez A terceira dissertação O parágrafo 10 Vamos lá Os mais antigos filósofos Souberam dotar Sua existência E a sua aparência De um sentido Uma base E um fundo Em razão Dos quais Os outros Aprendiam a temê-los Examinando Mais precisamente Fizeram-no Por uma necessidade Ainda mais fundamental Para alcançar Temor E reverência Diante de si mesmos Quer dizer Os filósofos Por necessidade Instinto Criaram Estruturas filosóficas Para que outros Se curvassem a ele Para que ele pudesse A seu modo Dominar A seu modo Fazer com que os outros Aprendessem a temê-lo Então existe Em todas as pessoas Essa necessidade Preste atenção Não estamos ainda falando Dessa necessidade Como uma necessidade moral Não é uma necessidade boa Não é uma necessidade Ruim Não é aqui ainda Um instinto De destruição Ou de construção Até podemos chegar lá Mas por hora Não há aqui ainda Uma avaliação moral Bom, agora estamos Vamos falar de desejo Instinto O desejo Dessa dominação Está tudo meio junto Vocês estão percebendo? Então tem ali A vontade de potência Um instinto Que é uma necessidade De dominar Um desejo De dominar E aí também aqui Temos tantos desejos No Nietzsche Que eu escolhi Acho que vai ser só de um lugar Acho que sim Escolhi o Zaratustra Para ilustrar Todas as palavras Desejo Acho que sim São todas As quatro Que a gente vai comentar aqui Vou tentar passar por elas Um pouquinho mais rápido Tá bom? A primeira delas é Beguerem É uma espécie de anseio Algo Um pouquinho Mais consciente Que você tem mais controle Ou pelo menos Um pouco mais de visão Sobre o que ela é Vamos trazer aqui O canto e a dança No segundo livro Do Zaratustra Vamos lá O que ele está dizendo aqui Inclusive esse O canto e a dança Enquanto eu acho Ele é Uma parte Aqui do Zaratustra É muito interessante Para ler Porque ele fala muito Sobre essa questão de desejo De prazer De alegria Vocês vão gostar Eu acho Vamos lá Então Pera aí Me perdi Bom Tu queres Desejas Amas Apenas por isso Louvas a vida Quer dizer Ele está falando aqui Que a vida Só é louvada Porque nela A gente pode Querer Desejar Amar E quando ele vai Falar de desejo Aqui Ele está falando Inclusive Separado de querer Querer e desejar Por isso que o querer Está mais ligado A vontade de potência A gente está desejando Então ele está usando A palavra Beguerem O próximo conceito É o conceito De Beguird Então agora A gente vai falar Desse desejo Como uma espécie De ânsia Essa cobiça Esse anseio Tá Você percebe que no português Também tem umas diferençazinhas Então aqui a gente vai ler O canto noturno Ó desventura dos dadivosos Ó escurecer do meu sol Ó ânsia de ansiar Aqui o Paulo de Souza Optou por traduzir diretamente Por ânsia de ansiar Poderia ser desejo de desejar Ó fome na saciedade Quer dizer Sempre tem essa necessidade E aqui Eu até me lembrei Na verdade quando ele falando De ânsia de ansiar Parece que é a mesma palavra Né? Ânsia e ansiar Não No original ele está falando Até notei aqui ó Beguirde Nar Beguerem Quer dizer É o desejo Do tópico anterior De desejo Desse tópico aqui Ou seja Essa vontade Incontrolável Ou então até mais genérica De ansiar Né? De direcionar Esse desejo Para alguma coisa O próximo é Verlag Verlag Desejo também Só que está ligado A Um pouquinho mais próximo Da ideia de Libido De Não é só sexual Mas essa coisa De possuir De estar próximo De se derramar Tá? E aí ele está aqui ó É noite Estou lendo ainda O mesmo parágrafo Aqui do Zaratustra É noite Como uma nascente Agora Enrompe Meu anseio Falar É meu anseio Presta atenção Está traduzido como anseio Mas ainda é desejo Esse desejo Ferlangen 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 É o desejo De exigir De perceber Que a gente Precisa de mais De se expandir Essa ânsia De algo a mais E nesse caminho Por isso que surge A libido Essa coisa Do tocar Do querer Do fazer Do comunicar Do ter relação Sexual Do comer Do expressar A gente vai falar Da arte daqui a pouco E por último Ele é também desejo Mas ele está menos relacionado É o drang E aí Esse drang É mais necessidade Uma necessidade Uma espécie de Grito Ele até traduz Vocês vão ver Que é por grito Mas essa Essa vontade incontrolável Que uma hora escapa Também está no Zaratustra Só que no Dos virtuosos E a gente vai ler agora Ah Também seus gritos Presta atenção Chegaram aos vossos ouvidos Esse é o drang O Paulo também Não traduziu por desejos Seus desejos Seus ímpetos Suas necessidades Chegaram aos vossos ouvidos Ó virtuosos O que eu não sou Isso é para mim Deus e virtude Quer dizer Aqui então Esse grito É esse desejo Incontrolável Que não tem como Segurar mais Bom Bruno E tá Esse desejo Já que o tema do vídeo É prazer O que é o prazer Então aqui Nas obras do Nietzsche Tem pelo menos Duas expressões Duas palavras No alemão Que ele vai usar Mas são todas relacionadas A desejo Por isso que não dá pra falar De prazer Sem falar de desejo A primeira palavra É o Feignigem Que é Uma espécie de Daquilo que vai Intensificar a potência Que quando é realizado Ele vai aumentar A potência E ele vai Movimentar Ele vai levar A pessoa A pessoa não Mas porque a pessoa Que a gente está centralizando Num indivíduo Mas vai levar aquilo A se movimentar Esse prazer Tem aqui também Com essa palavra Como eu falei Na página 302 Página Tô citando aqui O Canto Ébrio Na verdade Que é Da quarta parte Do Zaratustra Tá lá dito o seguinte Também na mesma tradução Mas o velho Adivinho Dançava de prazer E ainda que ele estivesse Cheio de vinho doce Como acreditam Alguns narradores É certo que Estava ainda mais Cheio de doce vida E havia declinado De todo descanso Quer dizer Olha aqui Esse prazer É aquele que Mesmo que a pessoa Esteja bêbada Ou não Ah mas ele está bêbado O ministro está falando o seguinte Mesmo apesar disso Né Ele estava cheio Não do vinho doce Mas da doce vida Isso é tão bonito né E ainda havia declinado De todo cansaço Que é aquele Esse prazer É aquele que te Reergue É aquele que te movimenta É aquele que te levanta É aquele que te expande Esse é o verdadeiro prazer Por outro lado Podemos falar também De prazeres mais Direcionados Mais carnais Né A gente A palavra é lust Esse lust Ele é um prazer Mais direcionado Pelo menos Mais a ver com Luxúria Tá Vamos Também pode ser traduzido Por luxúria A vida Estou lendo agora Da Gentalha No Segundo Zaratustra Segundo livro Do Zaratustra E Logo no comecinho Da Gentalha A vida É manancial De prazer Mas onde bebe também A Gentalha Todas as fontes São envenenadas Quer dizer Esse prazer aqui Parece não ser o verdadeiro Porque Ele tá falando que Até a Gentalha Ele vai trabalhar isso depois Nos parágrafos seguintes Bebe lá Quer dizer Esse é o prazer Um pouco mais generalizado Que é aquele Talvez é aquele prazer Mais imediato Que você sente Imediatamente Tá vendo que no nicho Não tem essa coisa Do hedonismo Né De uma defesa do prazer Porque o prazer também Ele vem de uma luta Lembra disso Não é simples Não é o prazer pelo prazer É por isso também Que agora É muito importante A gente falar de Desprazer O desprazer Também é importante O Nietzsche Não tá aqui Defendendo Que a vida Tem que ser Exclusivamente De prazer Porque como é uma luta Em alguns momentos Você vai perder Mas o momento Em que você perde Aquele desprazer Ele te aumenta A potência Se você viver assim De acordo com O que o Nietzsche Tá propondo aqui Né Sem moralizar Ai coitadinho de mim Por que eu não senti isso Por que eu não fui comigo assim Quer dizer No momento do desprazer Ele é ainda mais ânsia Por prazer Ele vai Te Eu queria falar Essa frase aqui não Mas Pra deixar mais simples Aquilo que o próprio Nietzsche Já falou Aquilo que não te mata Vai te fortalecer Quer dizer No momento da luta Em que a luta Ela te leva A Uma derrota Né Você vai sentir o desprazer Mas esse desprazer Também é Canalização de prazer Tá É isso que eu tô querendo dizer Assim como lá na saúde Na grande saúde Vejam o vídeo aqui em cima É Depois né É Saúde não é oposição A doença Aqui também prazer Não é exatamente Uma oposição A desprazer Tá Então Agora vamos falar Sobre a relação do prazer Com o poder Já que ele é Também ligado A vontade de poder Um primeiro comentário Rápido aqui É que O prazer Ele até pode Ser Usado Para dominação Mas aí você tem que perceber Se essa dominação Ela né Depois da luta Ganha ali Se ela é Uma expressão Como o Nietzsche Já falou em outros lugares Né Da vontade de vida Ou se ele é Um medo da própria vida Se esse prazer Ele gera uma dominação Que seja Moral Que seja Escravagista Né Que seja Uma Não estou falando Aqui de escravagismo Histórico Não Tá gente De uma 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 É Um prazer Que gere Né Outros Outras Pessoas Outros desejos Outras coisas Escravos Minoritários Né Isso significa Que esse prazer Ele está Se revelando Como um prazer Que age por medo De não deixar De deixar de existir Né De não deixar não De deixar de existir Então é preocupante Mas por outro lado Também não é Pra dizer que esse prazer Ele tem que ser vivido com os outros Respeitando tudo Ele tem o que? De egoísmo sim Inclusive o egoísmo no Nietzsche Não é uma coisa ruim Esse prazer Ele tem que visar sim A totalidade Da sua expressão Né Desse Não quero usar a palavra Porque não é isso Né Desse mesmo Mas do que vocês chamariam de eu Né Mas não é um eu É esse mesmo Que eu já expliquei também aqui Em algum vídeo Já me perdi Se eu encontrar qual é Vou deixar aqui na descrição Então Esse prazer Ele é egoísta sim Porque ele quer De si mesmo Esse aumento de poder Presta atenção então aqui Já de uma dica Pro vídeo de vontade de poder Que esse poder Não tem nada a ver Com dominação Né É Não exclusivamente Tá Não tem nada a ver Diretamente com política Tá Com igreja Esse poder Ele surge Na verdade Quando ele Não experimenta relaxamento Quer dizer Quanto mais prazer Mais aumento do poder Sem relaxamento Quer dizer Mais potência É por isso Que o Nietzsche fala Que aqueles que sentem prazer Ou que buscam o prazer Ou que vivem essa vida Né De luta Para a vivência do prazer É que são os virtuosos E aqui ele tá elogiando Pessoas que sim São egoístas Por buscar esse prazer Porque a virtude está nisso Não está na É Na No cerceamento Dos desejos Não está na Solidificação Das vontades Ele tá na Pulsão É aí que tá O prazer Por exemplo A busca pelo prazer Então E pela virtude Ela tá ligada Diretamente A essa Superação de limitações A essa expansão Da vida Agora Talvez vocês entendam Que Porque tudo que eu falei Aqui Nessa ideia De que O poder Ele tem que ser Buscado O desprazer Ele não pode Nos dar medo Né É que o Nietzsche Se distancia E critica O Schopenhauer Porque pro Schopenhauer A vida é puro sofrimento E quem gera Simplificando aqui Né gente Também tem vídeos Aqui no canal Sobre isso Mas O Schopenhauer Diz que A vida Ela é Sofrimento E esse sofrimento Ele é gerado Em última análise Pelo desejo É o desejo Que gera o sofrimento E o Nietzsche Discorda Na verdade Ele tá dizendo o seguinte Que o desejo Ele gera Intensificação Da própria vida Um aumento Da própria vida E o sofrimento Aquilo que ele chama De sofrimento Pode ser chamado De tragédia Pelo Nietzsche Né Ele não é um impeditivo Para a vida Mas ele é uma pulsão Ele é um Antídoto não Ele é um Um Melhorador da vida Da experiência De estar vivo Inclusive Spoiler aqui Vai ter vídeo também Sobre tragédia Quando chegar a letra T Então essa fuga Do Aristóteles Dos desejos Dos prazeres É também considerada Uma fuga Da própria existência Da própria vida E aí também tem A moral Socrático cristã Né Que também faz com que A gente se afaste Do prazer Tem ali o pessimismo Do Schopenhauer Mas também tem Essa moralidade cristã Que fala Que o prazer Ele é O destruidor Da nossa alma Porque ele é Obedecer Ele é o movimento O movimento de obedecer O corpo E não A própria voz De Deus na alma Né Tem variações Nesse discurso Mas o que está querendo dizer É o seguinte Olha Vocês são corpo e alma Duas coisas A alma é divina E o corpo Ele é a fonte Da concupiscência Do pecado Da queda Né E por isso então Tudo que é prazeroso Que vem desse corpo Ele não deve ser ouvido Ele deve ser Ele deve ser Deixado de lado Renegado Renunciado E tudo que vem Dos prazeres Da alma Separando o ser humano Como se fosse possível É que deve ser ouvido E aí Vale só algum tipo De prazer Percebe? Então quer dizer Há uma seleção De prazeres E Há uma Hierarquização Desses prazeres Quer dizer Na verdade Existe uma seleção Dos prazeres E uma demonização De outros prazeres E se você Inclusive Dê ouvidos A algum prazer Que é carnal Né Pecador Assim Concupiscente Você tem Um único caminho Pra se livrar Despeso Que ficou com você Aí Que é O sofrimento A abstinência A confissão Quer dizer O desprazer Ou Né O não prazer Vou separar aqui O desprazer O não prazer Pra Pra você Entender do que eu tô falando Bom E agora já Né Indo pro finalzinho Aqui das explicações Mas Não sai Porque agora Talvez pra mim Seja a parte mais importante É quando o Nietzsche Liga a ideia de prazer A ideia de alegria A alegria Pra mim É uma das palavras Que resumem bem A filosofia do Nietzsche E porque a gente entende A alegria Trágica A alegria A alegria Da grande saúde A alegria Do prazer A alegria Do corpo A alegria Da virtude Dos fortes Né Dos senhores Nesse caso Porque Essa é a alegria Então É aquilo que acaba Sendo a sensação E também Aquilo que Acaba sendo O que exala Daquele que está Vivenciando o prazer Né Vocês viram ali No Zaratustra Quando ele tava falando Do homem que dançava Né Essa é a alegria Porque você alcança Porque você alcança ali Um grau máximo De potência Que poucas vezes Você vai experimentar Por isso que isso oscila Né Essa alegria Por isso que a gente pode também Tentar achá-la em outros lugares Que não só no prazer Porque A alegria é uma resposta Ativa Construtiva Pra própria vida E como eu falei É a parte mais importante Porque quando é E como é que você vai Dar essa resposta Pra vida Ou vai participar Dela De forma mais genuína E orgânica Através da arte Gente A arte é essa expressão Máxima de prazer Não só Porque ela é Fruto De um prazer Né Ou até de desprazer Se a gente pegar Sei lá Pintores como Van Gogh Né Que pintam por causa Do desprazer Da dor Do sofrimento Ou que colocam na arte Toda essa carga Né De desprazer Ou também Que colocam a carga De prazer De alegria De luzes De brilho Na arte Não tô falando Exatamente só de pintura Tô falando de dança Tô falando de escrita Tô falando de teatro Tô falando de Toda espécie De performance De artística Mas também Estou falando da vida Como obra de arte Porque pro Nietzsche A vida deve ser vivida Como uma obra de arte Eu tenho que fazer de mim Essa pintura Essa tela Essa dança A minha existência Tem que ser esse escrito Em que eu Talho a minha própria A minha própria alegria E vivo a minha própria alegria A arte, portanto Ela é potente Justamente porque Ela é o mecanismo De construção E como eu falei Que eu ia comentar De desconstrução De demolição Há também alegria Em construir E destruir E a arte É o lugar Mais genuíno Pra isso acontecer Enfim Vamos cumprir aqui O protocolo Apesar de já ter lido Bastante coisa do Nietzsche Mas vamos ao texto O que é bom Tudo o que aumenta no homem O sentimento do poder A vontade de poder O próprio poder O que é mal Tudo o que nasce da fraqueza O que é a felicidade O sentimento De que o poder cresce De que uma resistência Foi vencida Não o contentamento Mas Mais poder Não a paz Finalmente Mas A guerra Aqui então Vocês percebem Que o Nietzsche Está dizendo Que a ligação Entre aquilo Que é Aumento de poder Está ligado também A virtude de ser bom Toda vez que a gente sente O aumento Do poder É a bondade Não mais como Uma bondade moral Mas como uma bondade De potência E aqui também Ele foca Na questão da guerra Porque A guerra Nesse caso A luta É que faz Bons Felizes E também Prazerosos Seres humanos Do objetivo Da ciência Como O objetivo Último Da ciência É proporcionar Ao homem O máximo De prazer E o mínimo De desprazer Possíveis E se prazer E desprazer Forem de tal modo Entrelaçados Que quem desejar O máximo De um Tenha de ter Igualmente O máximo Do outro Que quem quiser Aprender a rejubilar-se Até o céu Tenha de preparar-se Também Para estar Entristecido De morte Esse texto é importante Eu trouxe um trecho aqui O Nietzsche continua dizendo Porque Não tem Condições Em vida Da gente escolher Entre Prazer E desprazer Como se as coisas fossem Excluir uma A outra Como eu disse aqui Durante o vídeo O mais importante Então é querer a vida Como um todo Todo o prazer E todo o desprazer Que ela puder dar Porque Tanto um Quanto o outro Podem aumentar Porque eles estão Entrelaçados Eles podem aumentar Em nós A potência De vida Ele continua Dizendo no trecho Seguinte Que quem escolher A vida Com o mínimo De prazer Pode cair Na moral Pode cair Na negação Da própria vida Quem escolher A vida Com o máximo De prazer Pode cair Numa Falsa Experiência Da vida E quem escolher A vida Também Com o mínimo De desprazer Pode cair Numa Um ascetismo Numa Religiosidade Negadora E quem escolher A vida Com o máximo De desprazer Cai Num Pessimismo Num sofrimento Desnecessário Bom Atravessamos aí Um grande rio Fortes correntezas Como eu costumo falar Mas chegamos aqui no final Espero que você tenha chegado comigo E eu agradeço que você tenha chegado Mas não vá não Porque aqui do lado Tem mais vídeos Olha aqui em cima Vão aparecer dois outros vídeos Aqui embaixo na descrição Tá cheio de link Pra você continuar Aprofundando nesse assunto Use a caixa dos comentários Divulgue o canal Compartilha esse vídeo Muito obrigado Mais uma vez Por chegar até o finalzinho aqui A gente se vê numa próxima E tchau